A translation da Teletelete tem que modular GURP Abre esse corpo Abre esse corpo Os nomes de garotas que começam são nomes de meretrizes, marias, madalenas, messalina, monstros. Aquela traidora nos traiu. Eu devia ter a minha idade, mas era a mulher mais devassa de todos os tempos. Elas viviam aqui na nossa cidade, sempre bebendo, sempre dançando. Eu preciso poder a vocês. Era uma sexta-feira santa, em meio a todos os piores pecados. Eu tenho herpes genital. Sempre se fez de herpes e reconhecer. Ai, que porra! O outro misqueiro retacou fogo na cara dela. Todo mundo quer que eu seja você. O senhor acha que eu tô com a sonha? Você tem orado? Sempre. Que porra é? Eu vou passar com a minha porra! Queima, queima, senhor. Queima meus pecados. Ripa o meu corpo. Ai, puta que marido! Queima, 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 queima. Queima, queima, queima. Queima, 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 Obrigado.